Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada Acreditei nessa conversa, morri Pensei que o mundo ia se acabar E fui tratando de me te despedir Sem demora, fui tratando de me aproveitar Beijei na boca de quem não te via Peguei na mão de quem não conhecia Dancei um samba e tragédia maiou E o tanto mundo não se acabou Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada Chamei um gato com quem não me dava E a nossa alegria que o mundo ia se acabar E a nossa alegria que o mundo ia se acabar E a nossa alegria que o mundo ia se acabar Chamei um gato com quem não me dava E perdoei a sua gratidão E festejando o amortecimento Gastei com ele mais de quinhentão Agora eu soube que o cacho anda Dizendo coisa que não se passou E vai ter barulho, vai ter confusão Porque o mundo não se acabou E vai ter barulho, vai ter barulho É só atua rein Breast aí Por causa disso, minha gente rei Tem que falar com quem não me despedir Agora eu andar no dia pra aproveitar Mexi na boca de quem não devia Peguei na boca de quem não conhecia Dancai um suminho pra gerir de um кот E o caldo do mundo fazer a pau Aplausos